Boa pra nós rapaziada, começando mais um videão aqui mano, Paulinho Milgrão na voz Rapaziada, eu tava querendo falar sobre a Mix 2020 mano, sabe a Mix 2020 é a mais chave de todas as quebradas? É, tô rifando ela por 10 reais mano, 10 reais um número rapaziada Mano, não perde essa chance família, não perde mano, 10 reais apenas um número e uma montadinha chave Cês tá ligado que o bagulho é louco, o bagulho até é chave mano Mano, vou descer ali embaixo agora, vou mostrar pra vocês a moto Mano, se você for de outro estado, de outro país, pode participar mesmo assim mano Tá sem dinheiro? Mano, eu mando o link pra você pagar com cartão, pra você pagar no próximo mês que eu vim a fatura Parcelas quantas vezes você quiser E mano, é isso, marcha pra cima do problema mano, apenas 10 reais né fi? Vem com nós que é tiro certo E outra rapaziada, é a Garibalda mano, acabei vendendo ela, vou gravar um vídeo com ela, cês vai ver Porque vocês sabem aí né, que a rifa da Garibalda, o ganhador escolheu dinheiro, que ele era de menor, escolheu dinheiro E outra, pode participar de menor, de maior, velho, idoso, todas as idades mano Então é isso rapaziada, vamos pro vídeo, pro que interessa E mano, link na descrição aí ó, pra comprar o número da Mix 2020 aí Que essa moto aí é 2020, 2020 e hoje E é isso rapaziada, tamo junto Vamos pro vídeo, interessados em comprar a rifa, o link vai tá na descrição, não esqueça Tamo junto, é nóis Rapaziada, dá atenção mano, a moto que tá na rifa por apenas 10 reais Mano, cê vai perder essa oportunidade de ganhar essa moto Cê é louco Bagulho pilo Pilo, 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 pilo Vou gravar um motovlog com a bicha pra cês verem O bagulho tá uma verdadeira moto rapaziada, não papo mesmo Atenção ao bagulho Vou gravar um motovlog com a bichona pra cês verem E tá aí mano Qualquer lugar do país pode participar aí ó Aceita o cartão, boleto, transferência Entendeu? Só dá um salvinho que é sem erro mano O número vai tá na descrição aí rapaziada Vai tá na descrição aí do vídeo Só entrar no link mano E participar Vou dar uma atenção lá pra você O número é apenas 10 real Cartão de transferências, que mais o que nego? 10 real, cê acha que tem no canto da rua ali ó E é isso rapaziada, tamo junto Participa da motinha aqui, isso aqui vale a pena Aqui ó, tô com um parceiro aqui Você comprou quanto esse número da rifa? 13 Não grita E vou comprar mais Entendeu né? Mas tá concorrendo a bichona, filho Tá zero rapaziada, cê é louco mano 10 real só Falouzão como? Simbólico Não grita mesmo Olha mano, babu inunda Olha aqui ó, vamos arrancar o pezinho de vidão Mano, ele comprou um zero Por causa que ele perdeu o outro E agora vamos tirar isso Agora espera ele chorar Quando ele começa a chorar o grau pra vocês Não percebeu ainda não Não percebeu ainda não Não percebeu ainda não Tu vai falar que vai treinar o grau Não percebeu ainda não rapaziada Não percebeu Vamos ver se o bichão vai prender o grau fácil com ela Freio que tem Não percebeu ainda não vai ficar aqui no cinema viado perdeu o pezinho e o guinou olha aqui vai ficar puto vai ficar puto não, fala você, ele pagou quanto você sabe, ele falou pra você não, cada um, ele teve que comprar dois é, um, deu um cento e pouco cento e vinte, por aí perdeu já Rafael ódio você falou quanto, o pezinho? falou quanto? nada, né? teve que comprar dois você não perdeu antes, não, não não, eu vim com o pezinho aqui, velho estourou coloca o outro, filho rapaziada, ele tá lá embaixo, mano aqui ó, já vim aqui em cima pegar mano, lá no insta, quem me segue tá ligado eu pedi uma meta de seguidor pra ele pra me trollar a XRE dele ele ganhou o seguidor e eu trolei ele enfim, vamos lá embaixo vou mostrar pra ele tá injuriado, mano ele teve que pagar cento e quarenta reais no dois pezinho desse aqui, ó dois pá por causa desse suportezinho aqui, ó que coloca no guidom que não tem a rosca, tá ligado? aí, ó ele teve que comprar dois tá injuriado pagou cento e quarenta reais antes de ontem e já perdeu vamos lá agora zoar com ele pra trollar já fui, carai não, você pediu o seguidor agora você trolou, filho estourou você ia lá comprar outro já? tá bom, mano o menino meu pai tinha até vontade de aprender o grau e aí ia esquecer o grau eu tinha parado e aí, cara, e zera novamente zera novamente, né? na hora que eu subi com sua meiota você ia ver o zera novamente não não, você ficou devendo, filho você ganhou uns seguidores lá agora você ficou devendo a trollagem você deu sorte com a trollagem leve e se eu fosse comprar já? não, você deu sorte com a trollagem leve você deu sorte não, ia ser trollagem você ganhou um seguidor lá, filhão ah, meu louco o que você acha que o seu marido aprendeu o grau? dá risada não, filho vai ele vai aprender você vai ficar com cara de bunda olhando pra ele, viu? o que? ele vai aprender você vai ficar com cara de bunda olhando pra ele olha aí, ó ó, mano ó, ó daqui a pouco o Zé Poma aparece na rua quando você aprendeu o grau? você vai dar grau com ele? cair também? passando um monte, ó Deus me livre se cai parado é mais fácil que a broiz? só aprendeu com a XR, então vou aprender com a XR vou aprender com a XR mano, é e tem freio, né, galera? aperta o treio pra só ouvir mano, nunca com a XR que foi o bom gole só, só três gols que eu... dá uma volta dá uma voltinha aí ahhh 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 vem, chega aí, chega aí sabe o que você faz? mano, é vem mais devagar e deixa de acelerar a moto toda assim, ó folga aí deixa ela meio devagar você aperta o freio acelera e solta e tira o pé do pé, tá ligado? tem que fazer uma brecadazinho entendeu? mais ou menos entendeu, né? óh óh pode ter ido mais devagar óh 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 esse real é merreca, rapaziada pra você ganhar uma moto dessa, mano você é louco não perde oportunidade não, mano rasta pra cima aí, óh já compra um número lá entendeu? tamo junto e é nóis